Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. O podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 90 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui nós vamos conversar muito sobre cultura, sobre o Festival Nacional do Filoclore que acontece em Olímpia. Eu estou aqui com a Raquel Crepaldi, ela que é secretária do Turismo e Cultura de Olímpia. Olha, Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todo o seu público, para falar um pouco sobre a nossa cultura. Bacana. Raquel, quem vem aqui em agradecimento, ganha presente. Vou passar aqui para as suas mãos o Café Bem Brasil. Esse é um café que você passou pela cidade para chegar aqui em Rio Preto. Você passou por Guapiaçu. Ele tem essa válvula aqui, ó. Se você apertar, em Guapiaçu é onde o café é produzido pelo Bem Brasil, pelo seu Edson. Você até pode colocar aqui, ó. E é um dos nossos patrocinadores. Esse é de presente para você, para você levar. Você me falou que no gabinete tem a maquininha. É, tem. Então, você vai experimentar um ótimo café. Produto regional aqui da região de Rio Preto. A gente abriu espaço para os nossos produtos, para o pessoal que está querendo divulgar suas marcas. Você que é empresário e quer vir aqui para o telão do Diário do Rodrigo Lima, vai ser um prazer recebê-lo, faça o seu contato, que a gente vai levar a sua marca aqui, ó, para a TV. Igual agora a Napoti, a Água Levite. Nós temos o Sim Comerciários, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de São José do Rio Preto. A Mari Rio Pescados, também conosco, e o Grupo Imper. É tanta gente que a gente fica pensando, não posso esquecer de ninguém, viu, Raquel? Ainda bem, né? E olha aqui, ó, hoje, pessoal, nós vamos conversar com a Raquel sobre... Olha que banner, Raquel, até me ajuda a mostrar para o pessoal. Olha aí, pessoal, o evento que nós vamos ter, o Festival Nacional do Filoclore, lá em Olímpia. E a gente vai ter um papo, a partir de agora, com a Raquel sobre esse tema aqui, ó. Você já se prepara, eu estou a ver aqui que é já do dia 3 ao dia 11 de agosto. Raquel, só pelo cartaz aqui dá vontade de ir para o evento, hein? É, nós trouxemos aí para convidar todo mundo para participar conosco dessa grande festa. Como é que é fazer o preparativo de um grande evento como esse? Rodrigo, a expectativa de toda a comissão é grande, né? São 60 anos, nós falamos que é uma grande festa, né? Comemoração de jubileu de diamante do nosso festival. São muitas pessoas se dedicando exclusivamente para a realização desse festival. Temos a comissão do folclore, né? Associações, a Associação Olímpia para Todos, que está junto conosco nessa organização. E para fazer uma grande festa, né? Toda a prefeitura, servidores, a Secretaria de Educação, que faz um trabalho, uma parceria muito bonita com a gente, para entregar um espetáculo maravilhoso de abertura para todo mundo. O legal é que a gente tem a sensação que toda a comunidade se envolve, né? Nós, olimpienses, a gente costuma dizer que é o nosso folclore, que é o nosso festival, a nossa festa, né? A gente se apropria como sendo um berço da cultura, por conta de Olímpia já ser considerada a capital nacional do folclore. Realiza essa grande festa há 60 anos, ininterruptos, inclusive na pandemia, né? Nós tivemos as edições que foram virtuais, que teve um grande sucesso também, uma grande repercussão. E é uma honra, né? É um orgulho para nós, olimpienses. Então, é uma festa que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, porque todo mundo entende um pouquinho da festa e participa e gosta de opinar, né? Então, é com muito cuidado, com muito carinho que a gente organiza essa festa, essa grande festa popular. É bacana que movimenta a cultura regional. Nós tivemos recentemente aqui o Festival Internacional de Teatro em Rio Preto, mês de julho, acabou de acontecer. E vocês entram agora com o FEFOL, que a gente tem um carinho muito especial também. E, assim, atrai pessoas da região toda aqui. Sim. O folclore, nós temos o público da região toda, né? Então, assim, todas as cidades vizinhas já têm esse hábito de participar conosco da abertura, do desfile, de encerramento, das atrações, das manifestações culturais, mini festival, porque são muitas atividades, né? Não são só as apresentações de palco. O folclore é a semana toda, durante todo o dia, tendo manifestações e atividades. Então, a região toda, ela participa ativamente, as escolas, a rede de educação e os turistas, né? Hoje a gente começa a levar, colocar esse produto na prateleira também, né? Que é uma riqueza muito grande, que aos poucos a gente faz com que as pessoas venham também para conhecer o nosso festival. Você estava me contando que na abertura, só para ter a dimensão da grandiosidade, grandiosidade, quantas pessoas estão envolvidas na abertura, somente na abertura, né? No dia 3, e quantos alunos ali participam, né? Imagina só o pessoal, eles vestem a camisa mesmo da cidade, além de tudo, né? Exatamente. O espetáculo, ele é realizado, ele é realizado pela Secretaria de Educação, são aproximadamente 600 pessoas na apresentação de abertura, a maioria delas são alunos da rede pública municipal, professores, né? Que nos auxiliam nesse grande espetáculo, para receber os grupos que vão compor todas as apresentações durante a semana do festival. Então, é um... esse ano ela vem de encontro com o nosso tema, né? Que... falando um pouco sobre a nossa cidade como o berço da cultura popular, como uma referência do folclore, né? São muitos grupos que eles sobrevivem para vir, para participar do folclore, né? Dessa grande festa, então... Está muito bonito o espetáculo, sendo feito com muito... pensado com muito carinho, para que todos possam participar conosco. Sim. E ele acontece aonde? É um local específico, são vários locais? Como é que são feitas as apresentações? As apresentações principais de palco são feitas no recinto do folclore, né? Que levam o nome do professor saudoso, o professor José Santana, que é o nosso... que foi quem trouxe o festival, né? A nossa referência folclore começou lá atrás, em 1965, nas escolas, que o festival iniciou nas escolas, depois ele foi para as praças centrais, para a praça central da cidade, foi feito durante alguns anos no ginásio de esportes, até que em 1986 construiu a Praça de Atividades Folclóricas, que é o berço até hoje, né? Onde acontecem as principais atividades. Aí temos que acontece o mini festival, com a participação das escolas, seminários, as apresentações noturnas, pavilhão de artesanato, né? É um conjunto de atividades. Raquel, para você, como secretária, deve ser muito prazeroso estar no comando disso tudo, né? Ao lado do prefeito Fernando Cunha, obviamente. Qual que é a importância de mantermos a tradição, o folclore, como uma joia cultural do nosso país, né? Porque ali, se vocês não realizam, dificilmente a gente vai ter, igual você falou, tem os grupos que são mantidos, que contam com a realização desse evento, né? É isso. Qual que é a importância? Para mim é uma grande honra estar participando, porque eu, como olimpiense, né? E tenho memórias afetivas de criança ali nesse espaço, na escola, participando, porque isso, o folclore, ele é trabalhado com as crianças desde cedo nas escolas. Então, a gente cresce sentindo essa energia, vivendo e falando sobre o folclore. Então, para mim, estar com o prefeito, numa data, né, jubileu de diamante, 60 anos do festival tão importante, é uma honra muito grande, né? O Festival do Folclore, até para ressaltar, o ano passado, recebeu o prêmio Governador do Estado, né? E era uma festa que acontecia há tantos anos, e nós nunca tínhamos recebido esse reconhecimento. Então, foi uma honra também, pude representar a prefeitura e todos os organizadores. Então, a gente se empenha para que todo mundo possa ter essa oportunidade de conhecer de tantas manifestações culturais, né? Rodrigo, o prefeito costuma dizer assim, que para quem tem vontade de conhecer as manifestações culturais no Brasil, em uma semana, em Olímpia, você tem a oportunidade de conhecer o Brasil todo, né? Coisa que você levaria anos aí, viajando, para conhecer as particularidades de cada região. Então, em Olímpia, nessa semana, a gente tem essa oportunidade de viver a cultura e conseguir visualizar a realidade de cada povo, as diferenças, né? É uma riqueza, uma troca muito grande. Sim. Pontua para mim quantas apresentações, quantos grupos, quantas cidades, quantos estados. Eu fiz uma conta que você estava me falando, todas as regiões do Brasil apresentadas no evento, né? Que é muito importante, né? Além de tudo, extremamente democrático. Isso. Esse ano nós tivemos o maior cuidado, assim, para montar essa programação, né? Ficou uma programação bem recheada, com muitas atrações, porque foram 60 grupos selecionados. abrimos esse credenciamento para que todos os grupos do Brasil inteiro pudessem se inscrever, né? E uma comissão foi fazendo essa seleção, com muito critério, com muito respeito a todos os locais, observando justamente que todas as manifestações possam vir demonstrar um pouco da sua cultura, né? Então, são 60 grupos de todas as cinco regiões do Brasil contemplados no nosso festival, 17 estados diferentes. Dessas 60 grupos, 10 grupos inéditos, né? No nosso folclore também, a gente abre o espaço para que novos estados, para que novos grupos possam vir apresentar a sua manifestação cultural. Então, vai ser uma grande festa, com muita apresentação, com muita cultura popular de todas as regiões. Quais os tipos de manifestações culturais que as pessoas podem assistir? E se são separados por dia, tem, por exemplo, pessoal muito conhecido lá do Rio Grande do Sul, que esse ano deve receber um carinho especial, né? Aqui do festival. E quem quiser, pode entrar num site, num portal da própria prefeitura para verificar a programação e se preparar para ir, né? Porque é bem concorrido. Tem que comprar ingresso ou não? Como é que funciona? O Folclore é a maior festa popular gratuita, né? Então, não precisa comprar convite. Toda essa programação já está disponível nas redes oficiais do Folclore, pelo Instagram, pelo site do Folclore. Então, temos a programação de todos os dias. As pessoas podem sentir o gostinho do que vai encontrar por ali, né? São grupos folclóricos e parafolclóricos, companhias de reis, Moçambique, balés. É uma infinidade de apresentações e manifestações culturais. E é interessante que a gente já pode acompanhar isso com antecedência nessa programação detalhada que está disponível no site e no Instagram do FFOL. Raquel, quem não puder ir, não vai ficar de fora. Não. Vocês deram um jeitinho de incluir todas as pessoas que querem assistir. E, lógico, nós estamos falando do estado do norte do Brasil, que tem uma distância muito grande, né? Como é que as pessoas podem acompanhar? Isso. A gente teve um cuidado especial, né? O Folclore, ele é transmitido ao vivo, todas as noites, todas as apresentações com transmissão ao vivo, pelos canais oficiais, pelo Facebook, pelo YouTube do FFOL. Então, tem sido um sucesso nos últimos anos. as pessoas têm acompanhado. Então, quem não conseguir, vai um dia presencial, outro dia acompanha pelas redes ou quem estiver muito distante acompanha somente online, mas ninguém fica de fora de festejar esses 60 anos do festival. A gente está saindo também das férias escolares e os turistas, lógico, acaba sendo mais um atrativo que o Olimpio oferece, o FFOL, para os turistas que estão ali, né? O pessoal, às vezes, nem sabe que existe o festival, mas quando está na cidade ficar sabendo, é uma oportunidade única, né? De estar acompanhando. Como é que você vê esse casamento entre o turismo e o FFOL também? O folclore, né? Eu costumo dizer que antes até de a gente ser uma instância turística, nós somos a capital do folclore, né? Então, hoje a gente tenta mostrar para todos esses turistas desse potencial que nós temos, que a Olimpia tem, né? De receber 5 milhões de pessoas, um pouco da nossa cultura também, né? Isso no ano, né? Isso durante o ano todo. Então, tem muitos atrativos, até que usam o folclore como referência, né? Nós temos atrativos em Olimpia que já tem essas apresentações culturais, folclóricas, no decorrer do ano, para que o turista possa sentir um pouquinho disso. Mas agora, em julho, a gente aumenta essa divulgação e tenta levar um pouquinho o gostinho para todos esses turistas, né? A cidade está cheia, foi um mês muito bom, né? Com muitas pessoas, uma expectativa muito grande sendo atendida. Então, a gente pretende que a gente consiga cada vez mais atrelar o folclore para esse turismo cultural, para que as pessoas possam vir também para o nosso, especificamente, para o nosso folclore, né? Sim. Raquel, como é que é feita a seleção dos grupos que participam do festival? Nós abrimos durante um período uma inscrição online, todos os grupos fizeram seus cadastros, né? E tem diversas pontuações, né? A tradicionalidade do grupo, quantos festivais já participou, quantas apresentações, e ali eles colocam vídeos, colocam fotos, e aí uma equipe, né? Existe na comissão de organização do folclore, vai fazendo essa seleção para poder tentar encaixar todo mundo, né? assim, o máximo de grupos e de regiões possíveis e de manifestações, né? Então, ah, e do sul? São vários grupos do sul, então, quais estão conosco desde o início, qual é inédito, o que quer vir para cá? E aí tem todo esse cuidado que a gente vai, e vai conversando, e vai montando para poder fazer um festival bem bonito mesmo. Ou você falou que serão dez atrações que serão novidades. Isso. Tem alguma que te chama muita atenção, ou alguma apresentação já tradicional que encanta as pessoas, as crianças, alguma manifestação cultural que você fala, nossa, essa se você puder escolher uma, não pode deixar... Dessas dez dez grupos, nós temos nove estados diferentes, então você tem Tocantins, aí você tem o Pará, Alagoas, são manifestações de povos com cultura muito diferente, né, Rodrigo? Então, você ter a oportunidade de conhecer um pouquinho daquela particularidade, daquela região em cada apresentação, eu acho que é muito rico, assim. A gente é suspeito para falar, né, porque a gente acaba gostando das apresentações de todas as manifestações, a do sul, que tem um estilo peculiar, ao Rio Grande do Norte, aos bacamarteiros, né, que está com a gente desde o início, então, assim, são muitos, todos eles fazem um trabalho e apresentações belíssimas, né? Sim. Você vê a tradição passando de... Igual você falou, eu era aluna na escola, eu vivi o festival. Você vê a tradição passando de pai para filho nas manifestações culturais, tem muito disso, né? É, esses grupos eles vêm, né, a gente percebe essa... é... esse poder que tem, né, do idoso passar e estar junto ali na apresentação com o filho, com o neto, esse encontro de gerações, né, essa troca, é uma riqueza, né, porque a gente vê grupos com... que vem a família toda, né, que vem gerações, e alguns que foi o avô que fundou o grupo e o pai e agora tá o filho coordenando o grupo, é algo que vai passando de geração para geração. 40, 30 anos atrás. Isso, isso. Né, então assim, ah, meu avô vinha no festival, meu pai veio, agora eu tô aqui, vou trazendo meu filho, né, então é uma oportunidade, é um encontro de gerações também que é muito mágico, assim, de ver toda essa... essa evolução e toda essa oportunidade, né? Sim, Raquel, e para a região como um todo, movimenta logicamente qual que é a importância da economia na cidade, nós já temos o turismo, é algo para agregar, é mais um evento que agrega os eventos que nós temos ao longo do ano em Olímpia e na região como um todo, né? Tínhamos recentemente também aqui com a Tribus, vamos ter Barretos também, daqui a pouco festa de peão. Com certeza, Rodrigo, nós estamos aí há 20 dias fazendo um trabalho estrutural no recinto, então, assim, são muitas pessoas trabalhando para deixar o recinto com todas as adequações, né? Revisões elétricas, hidráulicas, pintura, então, já há 15 dias pessoas montando, decorando, então, aumenta o trabalho também esporádico, né? São muitas pessoas que trabalham no FIFOL, né? Algumas, a gente, algumas esperam o folclore para poder passear com a família e para poder estar com a família ali e outros para trabalhar. Tem muitas pessoas que esperam, né? Ver, ah, eu vou trabalhar na parte da gastronomia, eu vou ajudar a minha entidade que vai estar com uma barraca lá, então... Tudo organizado, tudo tem que se inscrever na prefeitura com antecedência. Tudo organizado, os espaços são licitados, né? Os espaços gastronômicos já foi, agora, atendendo todos os critérios, Tem lugar para estacionar, estacionamento com facilidade, gratuito também? Não, o estacionamento, o estacionamento oficial do folclore, que é anexo ao recinto, ele é revertido para Santa Casa, a Santa Casa de Olímpia, ela toca e todo o lucro é para a entidade, né? E tem, e não é suficiente, né? Então, geralmente, monta algum ou outro externo, né? Para poder comportar toda a demanda ali do local, mas, com certeza, movimenta muito a economia. E essa iniciativa do poder público é fundamental para que o festival aconteça, né? Nós temos que ter um governo empenhado e que goste de cultura, como é o caso do prefeito Fernando, por exemplo, né, Raquel? Tem que gostar, porque é o que eu digo, assim, né? O Fernando, ele tem um olhar muito especial para o folclore, né? Ele tem essa questão cultural muito dentro dele, né? Da formação dele, de ter participado desde lá de trás, com o professor Santana, dos festivais, esse carinho, a gente vê isso desde as adequações ao recinto, né? O prefeito fez muitas melhorias no recinto para que o folclore ficasse, para que o local ficasse cada vez mais aconchegante, para que acomodasse melhor as pessoas que estivessem ali, né? Ele também fala muito de deixar um espaço que fale sobre folclore durante o ano todo, né? Porque nós temos público na nossa cidade durante o ano todo e por que não falar do folclore? Então, no recinto, ele construiu recentemente um museu do folclore, até vai abrir, iremos abrir agora uma nova exposição, tem outros projetos nessa área para que tenha manifestações permanentes durante o ano todo, para que a pessoa possa vir, né? E conhecer um pouquinho do que é o folclore para depois deixar o gostinho de quero mais para voltar para conhecer a festa em agosto, que é onde a gente recebe esse número de pessoas. Sim. Raquel, o investimento é muito alto? Muito alto, mas, assim, nós temos um investimento forte da prefeitura, né? A gente fala em torno de 2 milhões, com o incentivo do governo de estado. Nós temos um projeto que foi escrito através da Associação Olímpia para Todos para captação com as empresas via Proac. Então, nós temos já captado um montante, ainda se tiver empresas com interesse, com possibilidade de aportar, ainda dá tempo via Proac. Como é que funciona? O projeto foi escrito pela associação, né? E as empresas que trabalham com a questão do ICMS e elas podem nos procurar para, se tiver disponibilidade para fazer, para aportar o recurso nesse projeto que vai ser refletido nas ações do folclore. Ela não vai gastar nada mais, ela só vai pegar um recurso que ia já destinar para o imposto. Ao invés de pagar um imposto, ele entra diretamente para a realização cultural e abate esse do imposto que ela teria aqui. Investe diretamente em cultura de alta qualidade. Exatamente. Nós temos grandes parceiros que estão aí conosco durante alguns anos já e que é fundamental porque o poder público, por mais que tenha muita vontade, que é o caso do prefeito Fernando, que ele valorize muito, mas nós temos muitas prioridades, então tem saúde, educação e muitas coisas, então não dá para fazer tudo como nós gostaríamos sem o apoio de empresas parceiras. Você citou Proac, Proac que é ligado à Secretaria Estadual da Cultura, qual que é a importância dessa parceria com o governo do estado, com o governador Tarciso Gomes de Freitas e com a secretária também. Isso, a secretária Marília ela é muito próxima dos municípios, ela tem vindo em reuniões regionais, conhecer a dificuldade de cada local, as particularidades, inclusive ela no último contato que nós tivemos ela falou assim eu preciso ver essa festa pessoalmente porque é tanta gente falando que a gente não consegue imaginar a dimensão, porque nós temos no interior muita coisa boa e que às vezes a gente não consegue levar e mostrar a real dimensão e o folclore é isso. É uma festa sendo realizada há 60 anos que vem pessoas do Brasil todo, de todas as regiões, manifestações culturais diversas e que muitas vezes o poder público não consegue ter o real conhecimento da dimensão da festa, do quão importante é para as regiões do Brasil, tem muitos grupos que se mantém até hoje por conta do folclore, então os grupos trabalham durante o ano todo para ver no folclore. Guardadas as proporções aí, igual o carnaval. Sim. O pessoal fica produzindo o ano inteiro, igual trabalho esporádico, algum hotel deve contratar para fazer uma apresentação esporádica aqui, a colar, para se manter durante o ano. Você acredita que profissionalmente quantos grupos atuam em Olímpia de maneira profissional? Olímpia tem hoje aproximadamente 20 grupos entre folclóricos e parafolclóricos, companhia de reis. Qual a diferença entre folclóricos e parafolclóricos? O parafolclóricos são as danças mais adaptadas, regionais. Os folclóricos que nós temos na nossa cidade são as companhias de reis, moçambuí, reisados. Então nós temos três parafolclóricos na cidade, esses geralmente eles fazem esse tipo de trabalho. Inclusive, nesse final de semana teve aqui em Rio Preto uma inauguração de um ponto próximo ao Shopping Plaza. e que veio um grupo e veio um grupo nosso parafolclórico da nossa cidade se apresentar. Então os grupos parafolclóricos eles fazem esses trabalhos com mais frequência do que os folclóricos que o pessoal um pouco mais de idade, mais tradicional, que tem um pouco mais de limitação, mas que fazem diversas apresentações durante o ano na cidade. E é um exército, né Raquel? E quantas pessoas você acha que está envolvida nos grupos? Olha, são muitas pessoas, são muitas famílias porque em algumas algumas vezes a pessoa ela dança mas a mãe ajuda ela costura o pai faz a máscara e leva e faz a comida. Então não é só quem está atuando frente às câmeras, né? É toda uma estrutura familiar ali envolvida e tudo mais, né? O folclore é uma observação, Rodrigo, você comentou da economia durante o festival a gente serve mais de 30 mil refeições é mais de 10 mil diárias hoteleiras, né? Porque isso também é uma evolução, o cuidado que o prefeito teve. Os grupos eles vinham e eles ficavam hospedados nas escolas e aí tinha que suspender as aulas e também não ficava de forma tão confortável, né? E aí o prefeito se nós temos uma rede hoteleira tão grande por que não a gente fazer uma parceria e colocar essas pessoas também para estar de forma digna assim conosco, né? Porque eles também vão levar a informação para onde que eles vieram. Olha, lá em Olímpia tem uma... Fantásticos os parques lá. E aí eles se apresentam também nesses hotéis, eles têm algumas apresentações esporádicas nas escolas municipais, estaduais, nas empresas, as empresas que são patrocinadoras via a lei de incentivo elas recebem esses grupos para fazer a apresentação para os funcionários no Clube do Termas, no Hotbit, né? Os grupos fazem as suas apresentações então eles também têm a oportunidade de conhecer um pouquinho da nossa parte turística e levar essa informação para o local de origem, né? Sim. Bacana. Raquel, você viu como é que a nossa entrevista flui? O podcast é muito bacana assim porque a gente bate o papo, a gente leva a informação, você explicando o que é. Acredito que muita gente não estava sabendo do FFOL, vai ficar sabendo e vai visitar a Olímpia, né? Porque Olímpia é uma joia que nós temos aqui na região. Obviamente a gente também frequenta muito Olímpia por conta dos clubes, mas a gente quer passar despercebido lá, viu? A gente quer ir descansar, né? Ah, sim. Raquel, nós vamos poucas vezes eu fui a trabalho. Inclusive eu estive recentemente lá na inauguração do Ice Bar. Ah, sim. Você já esteve lá no Ice Bar? Eu estive na inauguração. Ah, você estava lá? Eu estava. Pegou menos 15 graus negativos também. Menos 15 graus. Mais um atrativo, né? Mais uma novidade para os turistas. Os turistas estão amando, né? Sim. Como é que você vê essa enfervencência de Olímpia em trazer essas atrações? Qual que é a importância disso para o turismo local? E é irreversível, né, Raquel? Nós temos uma rede hoteleira, né? Somos a segunda maior rede hoteleira do Estado, né? Temos os dois maiores parques da América Latina de águas termais. E esses atrativos complementares, ele vem para que o turista possa ficar um período maior na nossa cidade, né, Rodrigo? Então, são complementares. A gastronomia crescendo. Então, nós temos recentemente o Ice Bar, o novo parque de realidade virtual que também chegou na cidade, algo novo, inédito, né? E entre outros atrativos que deixam a nossa cidade ainda mais completa para o passeio em família, né? Para todas as idades. Porque quando a gente fala das águas termais e tem a questão do radical, né? São muitas atrações radicais. E eu não vou, viu, Raquel? Eu também, algumas também não vou. Mas meu filho adora. Ah, bacana. Então, eu relaxo enquanto ele faz o radical. Sim. Então, é para todas as idades, né? Tem a diversão e para todas as idades. Sim. Raquel, e você falou em 5 milhões de pessoas por ano. Isso. Nós estamos em tratativas para a construção do aeroporto lá. Isso. A cidade está se preparando para suportar essa nova demanda que deve manter ou até crescer com a chegada da construção do aeroporto? Isso. É mais um passo, né? Eu falo que a Olímpia ela tem algumas... Ela passou algumas fases. E eu acho que para a gente crescer agora foi uma questão visionária, né? De todos os envolvidos do prefeito nessa luta em busca por conta para a gente ir para um novo patamar, né? Trazer um público de fora, diferenciado para que possa ver as riquezas que nós temos aqui, né? A nossa... Como eu disse, a nossa rede hoteleira ela é grande, ela comporta, né? Nós temos potencial para receber muita gente, né? E para a região como um todo, né, Rodrigo? Então, com certeza vai ser um diferencial, vai ser mais uma fase na história do turismo da cidade muito importante aí. Tá certo. Raquel, você viu como eu te falei um bate-papo quando ele é bom é agradável e corta. Flui. Flui bastante. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Eu faço questão da gente mostrar mais uma vez o cartaz aqui da festa. Ó, pessoal, você que quer ir para o Olimpo, o cartaz é esse aqui, olha. Olha que bonito. Você estava me falando que foi feito baseado em um artista local, né? Isso. Esse cartaz ele foi inspirado numa obra de um artista olimpiense, né? Do Romeu Tamerini um quadro premiado através de uma lei estadual também. E... Ele tem trabalhos lindíssimos e riquíssimos dentro do folclore e foi ele que nos inspirou para o trabalho e toda a questão gráfica está sendo inspirada nessa arte dele. Bacana, muito legal. Só por aqui já dá vontade de ir, né, pessoal? Aqui, ó, Jubileu de Diamante. Não é para qualquer um. Será uma grande festa, 60 anos. Será muito bacana e, olha, vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá para acompanhar. Vale a pena. Porque vale muito a pena. Eu sou suspeita quando eu vou falar de folclore porque eu falo, não, gente, vocês têm que ir porque a gente tem uma empolgação e um amor tão grande que é até difícil mensurar a riqueza e aí quando as pessoas vão, elas falam, de fato, não é exagero, né? Porque quando a gente fala, nós que somos da cidade, apaixonado pelo folclore, parece até que é um pouco de exagero, mas não é. realmente é algo assim que vale a pena você estar lá e conhecer tantas... A gente tem essa oportunidade de ver as manifestações do povo do lado, né? Então, as diferenças, né? Como cada um, a cultura de cada povo, o jeito de se vestir, de falar, de comer, é uma imersão, né? Então, esses grupos, eles fazem... Eles passeiam pela cidade, né? Eles fazem os percursos na cidade, se apresentam nas ruas centrais, faz uma troca com os professores, então, é uma riqueza cultural muito grande, né? Em uma semana, uma oportunidade... E o pessoal participa, gosta muito do desfile final, né? Sim. O desfile final é feito como? Vai ser feito como assim? O desfile final é realizado na avenida da cidade, na avenida principal. Esse ano, ele volta para os locais de origem. Teve alguns anos que foram... tentamos alterar o lugar, o local, aí esse ano resolvemos voltar para as origens, né? Trazendo bastante nostalgia, colocando, né? A Olímpia mesmo, pensando em trazer... relembrar o folclore dos últimos anos, de antigamente, até os dias atuais, reviver um pouquinho de tudo. Vale muito a pena, vai ser muito emocionante. E ele vai ser feito aonde, esse desfile? Na avenida principal, na avenida Aurora Forte Neves. Qual o horário que vai ser o desfile? É às nove da manhã, no domingo, no último domingo, no dia onze, a saída em frente à Câmara Municipal. Sim. O pessoal vai poder assistir, quem não puder ir durante o festival, vai poder assistir todos os grupos. Isso. Muitos grupos se apresentam, né? Durante, no decorrer do percurso, e aí depois à noite, encerra a festa no recinto. Dá para passar o dia em Olímpia. Passar o dia, porque aí... No clube, assiste o desfile, vai para o clube, vai para... E aí depois à noite, no exame. Encerra ali. Tá certo. Faltou alguma coisa, Raquel, que a gente pode estar ponderando aqui para o pessoal, que você acha que é importante? Sua câmera é essa daqui, pode fazer um convite. Nós temos também ali, a gente deixa o convite, para que todos possam conhecer a nossa festa, que está sendo preparada com muito carinho, uma festa muito bonita, muitas pessoas se dedicando aí. E também teremos agora o Museu de Folclore, que nós temos o museu há 50 anos. Ele está em novo espaço, então ele, a partir de agora, ele definitivamente, ele fica no recinto do folclore, então você tem a oportunidade de conhecer as novas exposições no Museu de Folclore, de assistir as apresentações. Então eu deixo o convite para todos os seus espectadores, para todos que te acompanham. E olha, o prefeito Fernando é um bom anfitrião, né? Raquel também, estão de braços abertos para receber todo mundo. Com certeza. O olimpiense gosta de gente, gosta de receber todo mundo. Tá certo. Pessoal, agradeço demais você que acompanhou aqui nesse bate-papo com a Raquel Crepaldi, ela que é secretária do Turismo e Cultura lá de Olímpia, falando sobre a edição de número 60 do Festival Nacional do Folclore, o Jubileu de Diamante. é a única vez, a única oportunidade de uma... vai ser diferente esse ano. Isso. Com certeza. Mas olha, você pode depois acessar essa entrevista no meu portal de notícias, o diariadorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu! Um abraço e até a próxima, pessoal! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí